A programação especial do Meio Norte Verão não seria a mesma sem as participações ilustres do palhaço Chupetinha e da Cátia Picolé. Eles não foram para o litoral, mas fizeram questão de aprontar todas nas margens do Rio Parnaíba. Cheios de estilo, com maior e ao som de aviões do forró, eles fizeram um pouco de tudo. Imitaram Raquel Dias, fizeram paródia do Fantástico e aprontaram todas como se não houvesse o amanhã. Eu era amiga dela, não quer mais fazer amor, só eu e ela agora. Eu era amiga dela, eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela, eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela, eu era amiga dela. Durante a transmissão do Fest Férias Barra Mares, várias personalidades foram entrevistadas. Mas uma em especial chamou a atenção. O repórter Cairo Amaral avistou de longe um rapaz que parecia ser de outro país. Ao se aproximar, percebeu que o suposto estrangeiro era de uma cidade do Piauí. Um detalhe à parte que não passou desapercebido pelo repórter humorista. O meio da arena está completamente lotado e olha, por aqui a gente achou até estrangeiro. Mostra aí, JJ, tem até estrangeiro aqui no Fest Férias Barra Mares. Mas calma, ele é estrangeiro de Valença do Piauí. O que você está achando do Fest Férias Barra Mares? Bota o bom Barra Mares maravilhoso. Ok, ele é de Valença, ele é estrangeiro, viu gente? Calma. Como é que você lida com essa história? Todo mundo vê que você já é estrangeiro, mas não, você é do Piauí, não é isso? Sou do Piauí, isso. Ok, pretende voltar amanhã? Com certeza, vou ficar aqui hoje no final de semana. Ele é de Valença, mas tem sotaque de americano, viu? Ele volta amanhã e todo mundo que está aqui também, viu? Muita gente bonita. No Super Top Verão, você viu algumas matérias especiais mostrando as surpresas do litoral piauiense. Em uma delas, Raquel Dias mostrou as belezas e curiosidades do Delta do Parnaíba. Durante a parada em uma das ilhas, a apresentadora foi desafiada a catar caranguejo no mangue com o auxílio de um guia turístico. Depois de conhecer as técnicas, lá foi a apresentadora tentar pegar pelo menos um caranguejo. Mas olha só o que aconteceu. Tchau! 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 Ai, Tia, mas eu fiquei com medo. Tinha um! Ele estava com a patinha grande no ponto, gente. Mas eu fiquei com vontade de pegar. Tchau, tchau.